Ideias feitas já de olho nas eleições e de olho na estratégia do Partido Socialista. Olá Alberto Gonçalves. Olá Vanessa. Até há pouco tempo a estratégia do PS parecia ir no sentido de insinuar ou acusar ou avisar as massas de que o PSD e talvez a IEL inevitavelmente se aliariam com o Chega para formar governo, ou formar uma maioria parlamentar pelo menos, e portanto seriam radicais por osmose, ou seja, por contágio da proximidade ao Chega. Depois de, sobretudo o doutor Montenegro ter dito o tal famoso não é não ao Chega, e já repetiu o não é não não sei quantas vezes, a estratégia do PS tem que mudar, porque provavelmente as pessoas não acreditarão que o PSD se possa aliar ao Chega, embora isso para mim não seja uma impossibilidade, mas isso é uma outra questão, mas a verdade é que o PS decidiu, quem manda lá na propaganda do PS decidiu que não valia a pena insistir por aí e resolveram mudar o foco. E o foco agora passa por se a IEL e o PSD, sobretudo o PSD, não se vão aliar ao Chega, um partido que o PS obviamente considera radical, ou quer fazer passar essa ideia, às vezes com razão, outras vezes sem ela, o truque agora é chamar radicais diretamente da PSD e a IEL. Ainda ontem, acho que foi assim, ontem, quarta-feira, o Pedro Nuno Santos, num discurso qualquer, numa intervenção em Setúbal, acusou o PSD de utilizar no Parlamento uma linguagem que ultrapassa o Chega pela direita. Uns dias antes tinha dito que um governo do PSD com a IEL seria um governo mais à direita que o de Pedro Passos Coelho, esse governo praticamente fascista, como todos sabemos, e depois, abaixo do Pedro Nuno Santos, as pessoas que o apoiam, aqueles cartilheiros, repetem a cartilha. O PSD é radical, a IEL é radical, e o Chega, é escusado de dizer, é radical, claro que sim, mas portanto qualquer coisa que agora, qualquer palavra de campanha, qualquer gesto de campanha que o PSD e a IEL façam, já não estão a incluir o Chega, vão ser obviamente classificados de radicais. Tudo é radical, porque interessa é assustar as pessoas, vai tudo pelo medo, a estratégia consiste como nome, visão para o país, não há absolutamente o que o Pedro Nuno Santos e o PS querem, é manter o poder, o poder pelo poder, para poder continuar a distribuir as benesses, e fazer ao país aquilo que têm feito até aqui, nos últimos oito anos. Como não tem mais nada a propor, cabe-lhes assustar os portugueses, assustar os portugueses com esta história do radicalismo, não sei se os portugueses vão engolir a história de que uma coisa é achar, algumas pessoas, às vezes com propriedade, achar que o André Ventura é radical, é mais difícil fazer as pessoas acreditar que o doutor Montenegro é um radical, ou que o doutor Rui Rocha é um radical, não sei se isto resultará. A verdade é que a estratégia vai ser esta, chamar a todos radicais, sobretudo porque, do lado do PS e do lado dos partidos à esquerda do PS, com os quais, evidentemente, o Pedro Nuno Santos se vai aliar, necessitando, ou se calhar até não necessitando disso, não o esconde, eles são sociais-democratas. O Pedro Nuno Santos já disse que é um social-democrata, aqui há uns tempos, há uns tempos largos. A Catarina Martins, na altura ainda líder do Bloco de Esquerda, tinha dito que era uma social-democrata, portanto, todos são radicais, menos o Pedro Nuno Santos e os leninistas com quem ele promete aliar-se. Esses são, como estamos a ver, são sociais-democratas, são sociais-democratas daquela estirpe da social-democracia que se inspira em tudo que é ditadura, da Rússia à Venezuela, e são sociais-democratas da estirpe da social-democracia que apoia terroristas. Antigamente a ETA, agora o Hamas, ainda conseguiram subir aqui a parada nesta matéria, e são sociais-democratas da estirpe da social-democracia que abomina a própria democracia. E é isto, o PS, temos de um lado, portanto, se a estratégia do PS resultar, e na cabecinha de muitas pessoas resulta, porque resulta sempre alguma coisa, temos dois blocos em confronto nestas eleições. Um bloco de radicais, de perigosos fascistas, quase proto-nazis, até lhes podemos chamar, que inclui os partidos todos à direita do PS, e um grupo de mansinho, suave, ameno, de pessoas moderadas que são sociais-democratas do grupo do Pedro Nuno Santos, do PS de Pedro Nuno Santos, e do Bloco de Esquerda, e do Partido Comunista Português, e quiçá do LIVRE também, e se houvesse mais umas facções aí mais extremistas ainda, também seriam considerados com certeza sociais-democratas e moderados. Vamos ver qual é a percentagem dos portugueses que cai nesta história pessimamente contada. Alguma percentagem cairá sempre, sem dúvida. A estratégia eleitoral do Partido Socialista no Ideias Feitas de Hoje. Fazemos uma pausa de fim de semana prolongado, Alberto, mas até segunda. Bom fim de semana. Até segunda, Vanessa. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho